Bom dia, galerinha do segundo ano! A Tia Risolene aqui com a continuação da retomada do simulado de língua portuguesa. Hoje são 3 de julho de 2020, sexta-feira, né? Coisa boa, vamos brincar bastante e vamos lá! Leia o texto abaixo com atenção. Ziraldo Alves Pinto nasceu em Caratinga no dia 24 de outubro de 1932. É o mais velho de uma família de sete irmãos. Seu nome vem da combinação dos nomes da sua mãe, Zizinha, com o de seu pai, Geraldo. Surgiu então o Ziraldo, um nome único. Formou-se na Faculdade de Direito de Minas Gerais, em Belo Horizonte. No ano seguinte, casou-se com Vilma Gontijo, com quem teve três filhos. Começou sua carreira nos anos 50 em jornais e revistas de expressão, como o Jornal do Brasil, o Cruzeiro, Folha de Minas e etc. Além de pintor, ele é cartunista, chargista, dramaturgo, escritor, cronista, desenhista e jornalista. Ziraldo é o criador de personagens famosos como o Menino Maluquinho e atualmente é um dos mais conhecidos e aclamados escritores infantis do Brasil e conhecido internacionalmente. Gente, eu marquei logo essa resposta porque essa já é a terceira vez que eu tento gravar e não comporta na aula, no tempo. Então, vamos lá. Todo texto que fala bem de uma pessoa, a tia já explicou para vocês, é uma biografia. Então, acertou quem marcou o item B, uma biografia. Vamos para a décima terceira questão. Vocês leram esse texto, a tia não vai ler ele porque não vai dar tempo, a aula vai sair cortada, como eu já estou tentando várias vezes. E qual é a última palavra desse texto? A tia vai só enfatizá-la. Primeira, que é o que começa, a última é o que termina. Então, acertou quem marcou item D, de dado. Décima quarta questão. Leia o texto abaixo. Tia adora esse texto, viu? Palavras, palavrinhas, palavrões. Era uma vez uma menina que gostava muito de palavras. Estava sempre querendo aprender palavras novas. Prestava atenção toda vez que ouvia uma diferente. Queria reparar como é que se usava para poder repetir depois. Para ela, todas eram interessantes. As pequenas, as médias e as grandes. As palavrinhas, as palavras e os palavrões. Só que os outros não achavam interessante. E, às vezes, nem ela mesma entendia. Ou entendia os outros. Às vezes, ela ouvia alguém dizer umas palavras imensas e nem conseguia repetir direito. Como no dia em que um homem falou na rua. Tenho o paralelopípedo solto. Cuidado! Paralelopípedo! Mesmo com todo o cuidado, falando bem devagar, era difícil repetir. A língua dela se enrolava toda com um palavrão desse tamanho. Então, o assunto desse texto é falava de uma menina que gostava muito de palavras ou falava de uma menina que não gostava de palavras? Ou de uma menina chata? Uma menina maleducada? Acertou quem marcou B de bola. Uma menina que gostava muito de palavras. Eu amo palavras. E vocês? Hein? Décima quinta. Leia o texto e responda. Véxame. Muita gente não sabe usar um celular. Veja o que você não deve fazer com ele. 1. Não ande com o celular pendurado na calça. Fica feio. Guarde-o na mochila. Dá para escutá-lo do mesmo jeito. 2. Desliga o celular durante as aulas. Ou em lugares públicos. Como no cinema. Depois você acessa a caixa postal e pega a mensagem. 3. Nunca telefone durante a aula. Não adianta se abaixar. Nem cobrir o celular com o cabelo. As pessoas vão perceber que você está ao telefone. 4. Quando estiver apenas com uma amiga, não fique horas falando ao telefone. 5. Não fique oferecendo o seu telefone. Só para ser simpática. Lembre-se da conta que vai chegar. Qual é o assunto principal desse texto? O assunto principal de um texto é aquele que fala mais no texto. Ou a partir de uma frase que o autor quer chamar a atenção. Vamos ver a resposta? A, B, C ou D. Acertou quem marcou em tem A. Coisas que você não deve falar ao telefone. Parabéns. Parabéns. Décima sexta. Leia com atenção o texto. O porquinho sabia. O porquinho Pipote estava com fome e foi procurar comida. Ele viu o lobo papão. Mas Pipote não é bobo não. Ele voltou correndo para casa e chamou o cachorro valente. Valente latiu e o lobo papão fugiu. De acordo com o texto. Ao ver o lobo Pipote. Ao ver o lobo. De acordo com o texto. Ao ver o lobo Pipote. Fez o quê? A, continuou procurando comida. B, escondeu-se no caminho. Ou ficou tremendo de medo. Ah, tia, não. É item D. Voltou correndo para casa e chamou o cachorro valente. Parabéns. Vamos para a próxima questão. Também achei lindo esse texto. Décima sétima. Casamento da Emília. Do sítio Picapá Amarelo. Do autor Monteiro Lobato. Quem é que não gosta aí da Emília, hein? Então, vamos lá. Chegou a hora. Vieram os noivos. Emília, de vestido branco e véu. Rabicó, de cartola e faixa de seda em torno do pescoço. Vinha muito sério. Mas assim que se aproximou da mesa e sentiu o cheiro das cocadas, ficou de água na boca. Assanhadíssimo. Não viu mais nada. Logo depois veio o padre e casou-os. Narizinho abraçou Emília e chorou lágrimas de verdade. Dando-lhes muitos conselhos. Depois, como a boneca não tivesse dedos, enfiou-lhe no braço uma aliança de laranja, que Rabicó por duas vezes tentou comê-la. Os outros animais do sítio, as cabras, as galinhas e os porcos, também assistiram a festa. Mas de longe, olhavam, olhavam, sem compreender coisa nenhuma. De acordo com o texto. Rabicó ficou com vontade de quê? De comer o quê? Será que foi um morango, uma uva, queijo ou cocadas? Acho que vocês acertaram. E parabéns, item C, cocadas. Décima oitava. Dengue. Se você não cuidar, o bicho vai pegar. Ó, o texto já diz tudo. A gente vê aqui o mosquito da dengue. E a palavra dengue. Acertou quem marcou entender. Combate a dengue. Décima nona. Observe a gravura. Tá aqui a Mônica agarrada em uma árvore. A mãe tentando puxá-las pra levar ela pra onde, hein? Tá aqui, ó. O profissional e o nome. A menina agarrou com força a árvore porque... Ah, a mãe queria levar ela ao dentista? A menina gosta muito da árvore? A mãe está brincando com ela. A menina quer arrancar a árvore. Acertou quem marcou e tem a... A tia não consegue marcar, mas é a mãe queria levá-la ao dentista. Tia, como é que eu sei isso? Aqui, ó. Dentista. Vamos lá? Margarida Friorenta. Ana Maria tirou o casaco da boneca. Porque a boneca não estava com frio nenhum. E vestiu o casaco na Margarida. Agora você está bem. Durma e sonhe com os anjos. Mas quem sonhou com os anjos foi a Ana Maria. A Margarida continuou a tremer. Ana Maria acordou com um barulhinho. Outra vez? Então já sei. Vou arranjar uma casa para você. E Ana Maria arranjou uma casa para a Margarida. Mas quando ia adormecendo, ouviu outro barulhinho. Era a Margarida tremendo. Então Ana Maria descobriu tudo. Foi lá e deu um beijo na Margarida. E a Margarida parou de tremer. E dormiu bem a noite toda. Segundo texto. Margarida parou de tremer quando Ana Maria foi lá e deu um beijo. De de dado. Vamos aqui a décima primeira questão. A borboletinha e o gatinho solitário. A borboleta de óculos mágicos voava perto de umas árvores imensas quando ouviu um barulho estranho que vinha lá de baixo. Olhou para o chão e viu um belo gatinho solitário brincando com um monte de folhas secas. Ele era tão engraçadinho que ela resolveu conhecê-lo. Afinal ainda não tinha nenhum amigo gato. Ao se aproximar, teve uma visão mágica. As estrelas começaram a brilhar e viu um gato feliz da vida brincando de bola com um macaquinho nico. E de repente aconteceu. O gatinho no pulo agarrou a borboleta com as duas patas. E ela deu um grito. Ai! Seus óculos caíram no chão e as estrelinhas desapareceram. Me larga! Gritou ela com medo. O gato olhou para a borboleta depois sorrindo e disse. Calma linda borboleta. Não tenha medo de mim. Não vou te comer. Não! Então ponha-me no chão. Ordenou ela. E pegue meus óculos porque não enxergo sem eles. O gato obedeceu. Desculpa. Começou ele. Só queria brincar um pouco com você. Brincar? Você me deu o maior susto. Só queria brincar. Disse com desespero. Depois olhou bem para o gatinho e disse. Muito bem. Obrigado por ter me soltado. Colocou os óculos e arrumou a roupa. Estava passando quando ouvi o barulho das folhas. Por que você brinca com as folhas? Sou um gato. Não tenho irmãos e nem amiguinhos para brincar. Sou um gato solitário. Por isso me distraio com essas folhas secas. De acordo com o texto. O gatinho brinca com as folhas secas. Por quê? Ele gosta? Não. E aí tem B. Ele não tem amigos e nem irmãos. Muito bem. Vamos para a vigésima segunda. Leia o texto. A gente vê aqui, né gente? Circo Ranzone. Aí tem aqui palhaçada. É de segunda a sexta. Das 19h a 21h. E esse texto? Qual é o gênero desse texto? Uma carta? Lógico que não. Um anúncio? Sim. Tia está anunciando um evento no circo. Parabéns e tem B. 23h. Observe a tirinha. A Mônica pergunta. Mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? E Cebolinha olha para ela. Adivinha! De acordo com a tirinha. O Cebolinha ficou surpreso. Não tinha zangado. Porque ele estava fazendo os afazeres domésticos. Vamos para a última. 24h. Olha para o céu, meu amor. Olha para o céu, meu amor. Veja como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor. Como no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste teu coração. O céu estava assim em festa porque era a noite de São João. Havia balões no ar, só te baião no salão. E no terreiro do teu olhar que incendiou meu coração. Segundo o texto, o céu estava em festa porque era a noite de São João. Gente, é isso. Ó, beijo. Foi um prazer estar novamente com vocês. Até terça-feira, né? Desculpa aí, a tia teve que marcar. Porque não deu tempo fazer sem marcar. Então, ó, saudades. Se cuidem, se protejam. Que eu tenho 4 minutinhos só, 4 segundos e vai expirar a aula. Beijos! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!